O julgamento trabalha a favor da exclusão. Todas as vezes que eu ponho um julgamento moral no meu sentimento, nas circunstâncias que eu estou vivendo e determino que aquilo não é bom, eu tenho duas opções. Ou eu vou tentar forçadamente mudar aquele comportamento, muitas vezes até posso conseguir sem conseguir processar o que levou aquele comportamento ou sentimento a se manifestar em primeiro lugar, ou eu vou simplesmente excluir da minha consciência. Quando eu ajo assim comigo, assim também agirei com o outro. Quando eu vir no outro aquele traço ou característica, também terei sentimentos de repulsa e de exclusão. Se eu abordar o meu mundo emocional e as minhas experiências de uma perspectiva diferente, percebendo se aquela experiência me acrescenta ou me esvazia, se ela me preenche ou se ela está obstaculizando o fluxo da vida dentro de mim, a minha abordagem será muito mais carinhosa e empática. E ao invés de excluir, eu vou olhar e vou cuidar. Quando observar também no outro a mesma característica, terei mais flexibilidade e mais empatia. Vejamos que me tornei uma pessoa melhor, sem que este querer ser melhor fosse o objetivo, mas acaba sendo a consequência do que? Do autoacolhimento e do autocuidado.